É o que aponta o panorama dos resíduos sólidos do Brasil. Uma realidade que pode ser transformada com políticas públicas, conscientização da população e também com talento e criatividade. Como faz a artista plástica, Lucida Fernandes. O caminho até chegar ao apartamento é cheio de cor, decoração feita pelas próprias mãos da Lucida, com materiais que eriam para o lixo. O local onde mora é arte para todo lado. A parede que se destaca no espaço da sala também foi estilizada por ela mesma. Recortes de revistas velhas coladas com cola branca, mais uma camada de permis por cima para dar um brilho ao lugar onde o que não é mais útil para alguém ganha função. Consita a ministra oficina sobre reutilização de garrafas velhas, CDs, prendedoras de roupas, atende encomendas, mas não é a principal fonte de renda dela. O objetivo maior é fazer da habilidade uma terapia. Além de cuidar da própria mente, a Consita ajuda também a levar a consciência a muitas outras pessoas que ela nem conhece. Isso porque depois de pegar uma garrafa e transformar em uma obra de arte, ela coloca um bilhetinho assim, onde está escrito, Lé, é sua. O meio ambiente agradece. E coloca na porta de escolas, faculdades e shoppings, até que alguém a recolha. Ela faz isso todos os dias. Muitas pessoas me perguntam assim, por que você faz isso? Por que você não vende as garrafas? Sim, eu vende as garrafas. Mas também o meu objetivo é colaborar com o meio ambiente, porque eu acho que o meio ambiente está precisando. Você vê nas grandes chuvas, nas torrenciais chuvas, nos bueiros, nos mares, nos rios, por que todos os indifícios. E a natureza traz de volta para casa tudo que joga para ela. Então, eu resolvi adotar essa ideia. Eu até falo assim, adotei uma ideia de decorar as garrafas, e a gente consiste em tratar de colocar as caras. Se você usar alguma, leve, é sua. O meio ambiente agradece. O que eu faço essas garrafas, é para outras pessoas verem, e eu não tenho essa ideia. Eu tenho que compartilhar para as pessoas não saírem. E a gente continua falando da importância de que aproveitar, porque muitas vezes a gente joga fora da sala de aula para as ruas da comunidade do bairro Novo Angemim São Luísmo,